Essa é a categoria de 11 a 17 anos, nós vamos começar então, muito obrigado a todos. Vamos começar com a Evelyn, olha, você vai cantar qual música? Era Uma Vez, de Kelly Smith. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das não vêm serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Dava pra ver. Que a idade é inocência, cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Passava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.